Boa tarde, feliz sábado para todos aqueles nossos amigos da Escola do Pensar. Hoje é 6 de maio de 2022 e estamos mais uma vez para discutir um tema com vocês de suma importância. Cada semana eu digo que é de suma importância porque um é mais importante que o outro. Hoje o nosso tema é disciplina. A Bíblia fala muito, tem dezenas e dezenas de versos que falam de disciplina. A palavra disciplinar significa aprender e aprender na Bíblia é uma coisa bem comum. Em Provérbios, que é o nosso verso principal de hoje, capítulo 22, verso 6, diz assim, Vou repetir esse verso e depois nós vamos orar pedindo a Deus bênçãos especiais. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado ao Senhor porque o Senhor tem nos abençoado ricamente e tem nos ensinado a disciplinar, a aprender, a ensinar. Pai Santo e Eterno, nós somos sempre carentes dos Teus ensinamentos porque Tu és o nosso guia, o nosso Deus, o nosso Redentor. Pai Santo e Eterno, nós nos entregamos em Tuas mãos e agradecemos a todos aqueles que nos servem e que estão para colaborar conosco na Tua pregação. Em nome de Jesus. Amém. Sempre sou grato a todos aqueles que pertencem à Escola do Pensar, alunos, pais, familiares e funcionários. E de uma maneira sempre especial àqueles que estão mais próximos da gente. Esse verso de hoje, ele é muito conhecido, que Deus pede que devemos ensinar a criança, criança indica que é no início da vida, o caminho que ela deve andar. Porque quando ela crescer, não irá se desviar deste caminho. Sabe-se que uma família de pessoas cristãs que tem seus filhos em escolas cristãs, 85% dessas crianças quando crescem permanecem na igreja e 15% sai. Daqueles que estudam em escolas que não cristãs, 85% sai da igreja e ficam apenas 15%. Vejam que é muito compensador, alegre e de grande louvor ao nosso Deus, aqueles que têm a sabedoria de manter seus filhos em escolas cristãs, para manter o ambiente. Hoje, como já falamos, é disciplina o nosso tema. A palavra aprender e ensinar, elas vêm do latim. O aprender é dissere, e o ensinar é dostere. Aprender e ensinar. E isso deve ser levado em conta. Bem, sobre a palavra educação, na semana passada nós encontramos apenas quatro na Bíblia, se bem que uma é bem ampla. Quando pesquisamos, então, ensinar e aprender, vamos encontrar dezenas e dezenas de palavras diversas que falam a esse respeito. O ensinar e o aprender, ele tem alguns parâmetros, ele tem algumas bases. Encontro três bases para ensinar um pai e uma mãe, ensinar aos seus filhos, professores para ensinar aos seus alunos. O primeiro é conceito, é preceito. Nós podemos ensinar a uma criança ou a um adulto por preceito. Preceito é quando você dá regras, normas, princípios, orientação, deveres a ser feitos. Então, preceito é a primeira base do ensinar. A segunda é o exemplo. Nós devemos dar exemplo. Fazer juntamente com o outro aquilo que é preciso fazer. Os pais e professores devem fazer juntos. Isso é ensinar pelo exemplo. Não podemos nunca adotar a filosofia de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não, isso não é interessante para um pai, para uma mãe ou para um professor. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. O primeiro preceito é dizer. O segundo é fazer junto. E isso é de uma importância muito grande. A terceira base do aprendizado ou do ensinamento é a cerimônia. Ceremonizar. As cerimônias são atos solenes, festejos, cultos. Por exemplo, ajoelhar quando vai orar, quando o pai se ajoelha, ou a mãe, ou o professor se ajoelha para orar, está ensinando por cerimônia. Ajoelhar é uma cerimônia. Como católico, eu lembro quando a gente sempre a orar dizia em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. E é uma prática que é católica, mas qualquer cristão pode usá-la sem problema nenhum. É uma cerimônia. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Há erro nisso? Em absoluto. Isso é uma cerimônia correta. Nós podemos fazer como uma bênção que os pais dão, que o padre dá, que os pastores dão. Põe a mão sobre a cabeça, ou ainda, esse gesto aqui, é uma cerimônia. O casamento é uma cerimônia, o batismo é uma cerimônia. Os aniversários, em geral, quando se faz ali um culto, é uma cerimônia. É uma cerimônia. E isso devemos prestar bem atenção quando é feita uma cerimônia. Guardar silêncio, respeito. Devemos ensinar isso aos nossos filhos. Infelizmente, hoje, as coisas mudaram muito por causa da vida corrida, da internet. E é muito difícil encontrarmos concentração em crianças. Muitas vezes nós estamos falando e a criança está no celular. E se a gente pede, se arrisca a não ser atendido. E uma das coisas mais ruins para quem ensina é pedir e aquele que deve aprender não levar em conta. Isso é grave, isso é muito sério. E, como eu dizia semana passada, nós, às vezes, temos a tendência de querer as coisas novas, novas, as novas transformações. Eu costumo dizer que eu serei sempre conservador. O conservador, de coisas boas, é lógico, é seguir a Bíblia conforme ela mandou a vida sempre, né? No livro Educação, página 203, ou seja, no capítulo 34, a escritora Ellen White, ela diz algumas coisas a respeito de disciplina. Eu quero comentar aqui com vocês algumas coisas a respeito de disciplina. Como é que devemos ensinar? E ela diz assim, a primeira professora da criança é a mãe. Isso no capítulo 32, desculpe. O do 34 diz assim, uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a de obedecer. Obediência, que vem da disciplina, vem do aprendizado, ela é muito necessária o mais cedo possível, mesmo quando a criança nasce. Nos primeiros dias, nós já podemos dizer para elas algumas coisas e elas entendem. Mas o professor aqui tem certeza realmente de sim. Eu tenho sete filhos e eu lembro muito bem que uma das minhas filhas com 11 dias de nascida, ela chorava e chorava e ela estava alimentada, estava trocada, estava quentinha e ela chorava. Aí eu disse para ela, filha, você já recebeu todos os cuidados, agora é dormir, para de chorar. Eu falei sério. E ela parou de chorar e ela passou daí por diante a atender quando eu dava uma ordem. É incrível. É extraordinário quando você experimenta isso. Experimente. Um dia eu quero trazer aqui para vocês a questão muito séria que é da voluntariedade. Quando a criança faz dos pais o que querem e os pais ficam sem ação, essa criança tem um final infeliz. Continuando aqui, diz o seguinte. Antes que fique com idade suficiente para raciocinar, a criança precisa obedecer. O hábito é estabelecido através de um esforço brando e persistente. Não devemos ser duros. Não é necessário começar batendo. Bater num filho, numa criança, só se for em caso bem sério, bem extremo. Mas as palavras sábias, firmes, ela diz aqui que é brando e persistente. Brando porque não precisa ser com raiva. E persistente que tem que ser até que dê resultados. Brando e persistente. Eu queria que os pais e professores prestassem atenção a isso e ponham isso em prática. Assim, podem ser evitados, em grande parte, aqueles conflitos posteriores entre a vontade e a autoridade. Porque a criança tem uma vontade, é voluntariedade. O verbo em latim para querer é volo. E depois vem a autoridade. Eu preciso ter minha vontade dentro dos parâmetros da autoridade. Os quais, continuando aqui, tanto contribuem para criar hostilidade, amargura para com os pais, professores, e muito frequentemente, uma resistência a toda autoridade humana e divina. Então, a disciplina é algo de importância primária. Continuando, diz assim, o objetivo da disciplina é ensinar a criança o quê? O controle de si mesma. Nós precisamos ter filhos, alunos, que tenham um autocontrole. Esse autocontrole não é que ele vai se dominar. Ele vai colocar a sua vida, a sua vontade nas mãos do Criador, segundo aquilo que foi lido nas Escrituras, aprendido pelos pais e pelos professores. Deve ser ensinada a confiança e o autocontrole. Assim, logo que ela tenha capacidade de entendimento, deve-se aliar razão à obediência. Primeiro, obediência. E quando ela vai crescendo, seis, sete anos, devemos agora aliar a compreensão à obediência. Precisa passar a ser racional. Primeiro, obedece. Depois, vai misturando razão e obediência, até que esta criança terá o domínio de si mesma. De todo o modo de preencher com ela, seja de tal maneira que mostre obediência como sendo justa e razoável. Não adianta querer dizer para os filhos, porque eu vou obedecer, porque é assim, porque eu quero. Não. Nós temos que mostrar a razão pela qual nós queremos que esta pessoa obedece, que é para o bem dela. Tomar remédios, por exemplo. Existem crianças que não querem tomar remédio. O médico passou, tem febre ou outra doença, é preciso tomar o remédio. E muitas crianças empurram, não querem, cospem, para, diga para ela quais são as razões. De maneira firme, e aí ela vai tomar o remédio. Precisa tomar. Não pode rejeitar aquilo que é bom para a saúde, bom para a educação, e etc. Ir para a escola. É muito comum a gente saber de crianças que vão para a escola no dia que querem. Como assim? Não, a vida não é assim. No trabalho, nós teremos que sair cedo, chegar na hora certa, porque o funcionário que chega na hora errada, a sentença dele é ser dispensada. O aluno precisa aprender desde cedo que a frequência à escola é imperativa. Ajudem-na a ver a todas as coisas que estão subordinadas a leis. E que a desobediência, no final de tudo, conduz a desastres e sofrimentos. Tem muitas pessoas, inclusive entes cristãos, que dizem que a lei não é para ser guardada, as regras divinas, principalmente, não precisam mais ser guardadas. Mas, lê do engano, nós precisamos das leis, porque elas são guias, são espelhos para que nós saibamos onde estamos errados ou corretos. Isso salva? Não. A salvação é puramente pela graça. Mas seremos julgados pela obediência à lei. Isso é muito claro. Como é que Deus levaria para o céu uma pessoa desobediente às leis dele? Ah, mas a graça salvou. Sim, a graça salvou como se fosse uma vasilha que está de boca para cima. Se você coloca a graça, ou água, ou leite, numa vasilha que está de boca para baixo, ela não vai encher. É preciso que nós estejamos dispostos a receber a graça daquele que nos concedeu a graça de uma maneira racional, obediente, disciplinar. E ainda mais diz assim, orientar o desenvolvimento da criança sem atrapalhar, por meio de parâmetros inadequados. Qual é a diferença? Ela vai falar aqui a respeito de educar uma criança e educar um pequeno animal, ou um animal. O animal, ele vai, não vai obedecer, ele vai ser domesticado, ele vai ser ali forçado por uma corda, ou por uma corrente, ou por uma cerca, a permanecer naquele lugar, até que ela se acostume. Isso chama-se domar. O ser humano não pode ser domado como os animais. Eu não sei se vocês sabem que o elefante muitas vezes obedece a um guia, a um domador ali, com uma fita, uma fita de seda. Ele vai para cá e vai para lá. Por quê? Como é que foi essa obediência? Onde chegou? Foi domado com uma corrente muito dura, pesada, onde doía no pescoço, até que esse animal se condiciona a obedecer o seu guia com uma fita apenas, ou com uma pequena corda? Existem experiências com peixes. Você pega um aquário, divide no meio, com um vidro transparente, e de um lado um peixe predador, e outro que é, digamos assim, predado. E se deixar o mais forte, vai comer o mais frágil. Mas se você deixa aquele vidro transparente, aquele que é predador, ele vai investir muitas vezes e vai bater no vidro, até que um dia ele não chega mais ao vidro, ele volta antes, porque na mente dele, na cabeça dele, vai estar ali uma parede, uma divisória. E você pode agora tirar o vidro do meio, e aquele peixe vai até ali e volta, porque ele é domado, ele não vai mais invadir o terreno do outro. Só que seres humanos não podemos ser assim. Nós precisamos obedecer primeiro, por força, por força digo, por um esforço brando e persistente, até que ele se acostume, aprenda. E ele tem que aprender através do raciocínio. Eu não devo fazer isso porque não é bom. Não roubar, não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não adorar imagens, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sétimo dia e não desejar as coisas dos outros, não falar mal da vida alheia. Isso são mandamentos. E esses mandamentos precisamos aprender porque eles fazem bem para nós. E assim nós estaremos o quê? Aptos a receber a graça divina, que é gratuita, e Deus é quem ofereceu para nós, sem nós pedirmos. Ele é quem nos procurou. Ah, mas já que ele me procurou, agora ele vai me aceitar como eu sou? Não, não se iludam. Ele um dia poderá dizer para muitos, não vos conheço. Como assim, Senhor? Mas eu fiz tudo? Eu aceitei, eu fui à igreja, eu aceitei a tua graça, eu criei em ti. E então, por que será que Deus um dia terá que dizer a muitos, eu não vos conheço, apartáveis de mim? Então, nós precisamos aprender isto durante a nossa vida inteira nas escrituras. Regras excessivas, não pode também haver. Porque aqui, essa escritora diz o seguinte, as regras excessivas são tão ruins quanto a falta delas. Dá muitas regras duras, é tão maléfico quanto nenhuma lei, nenhuma regra. Então, nós temos que ter equilíbrio, sempre equilíbrio. O esforço para se quebrar a vontade, ele sempre é prejudicial. Nós não podemos quebrar a vontade dos nossos filhos, quebrar a vontade dos alunos. Nós temos que encaminhá-los ou caminhar com eles através daqueles três pontos que falamos, que é preceito, exemplo e cerimônia. É um processo, é um trabalho. Educar é muito difícil, mas é possível. E como é bom, chega o momento da vida da gente que isso passa a ser do nosso cotidiano. Conversar. Quando eu subi aqui para fazer essa gravação, encontrei um aluno que ele tem desobedecido e bastante. Eu falei para ele assim, não adianta, não é bom para você. Quando você precisar de uma ajuda, procure a mim, procure também outra pessoa da escola ou em casa. Não faça de sua própria vontade essas rebeldias, porque isso só vai dar prejuízo. Nós queremos, nós somos amigos seus e queremos ser mais amigos ainda. E ele, lógico que eu não sei se é dessa vez que ele vai melhorar, mas ele disse sim, sim. Ele entendeu. E é assim que nós vamos colocando gotas de conhecimento, gotas de disciplina, gotas de sabedoria na mente das crianças até que elas possam assimilar e para que tudo isso faça parte da vida. Não posso me estender mais devido ao tempo, mas a disciplina de um ser humano deve ser diferente do ensinamento de um animal irracional. Este se ensina apenas a submissão a seu dono para o irracional. O dono serve de guia, de juiz e de vontade. Esse método, muitas vezes, são colocados para seres humanos. Não é feliz. Não dá certo. Os seres humanos devem aprender primeiro pela obediência e depois pelo raciocínio, pela aceitação, pela vontade. A vontade é a disposição de fazer coisas boas. Se não é disposição para fazer coisas boas, então não é vontade, é falta de vontade. Amigos, pais e professores e todos aqueles que são educadores ou aprendizes, vamos levar a sério isto. Eu recomendo este livro, Educação. E na internet está para vender este livro muito barato. Eu encontrei a R$ 6,00. E existem bastante lá. Estante virtual. Desculpe, eu estou aqui falando deste site, mas ele é importante porque ele coloca nas mãos da gente por um preço baixo. Então, estas coisas. Educação de Ellen White. Ele traz tudo para uma disciplina correta, através da natureza e através da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos nós. E agora vamos orar pedindo a Deus que nos dê guia e nos ensine a praticar esta justa maneira de ensinar, disciplinando. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado. Mais uma vez estamos. Agradecemos pela vida e pela saúde. Dá-nos a Tua paz, o Teu poder. E que possamos aprender nas Escrituras, através do Teu Santo Espírito, aquilo que devemos levar para os nossos filhos, nossos alunos e todos aqueles que nos rodeiam. Nós nos entregamos em Tuas mãos e dá-nos um feliz sábado para descansar nessas horas com a nossa família e também louvando e bendizendo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês e um feliz sábado.